Neste problema dizem-nos que, num instrumento de cordas, o comprimento de uma corda, vamos designá-lo por L, varia inversamente consoante a frequência. Portanto, varia inversamente consoante a frequência. Então, L vai ser igual a uma constante k vezes o inverso da frequência. Vou usar F para a frequência de vibração das cordas. São as vibrações das cordas que produzem o som do instrumento. As vibrações da corda afetam a compressão do ar e chegam aos nossos ouvidos, dando-nos a percepção do som. Mas não vamos perder muito tempo com a física, pelo menos neste vídeo. Uma corda de 28 cm tem uma frequência... Portanto, 28 cm é o seu comprimento. Uma corda de 28 cm tem uma frequência de 400 ciclos por segundo. Portanto, aqui temos a frequência. Um ciclo por segundo também se chama hertz. Descobre a constante da proporcionalidade e depois calcula a frequência de uma corda de 25 cm. Então, sabemos que uma das cordas tem 28 cm. 28 cm é igual a uma constante de proporcionalidade vezes 1 sobre 400 ciclos por segundo. Assim, 1 sobre 400 ciclos por segundo. Em vez de segundo, vou escrever e vou abreviar por SEG. Vamos encontrar a constante de proporcionalidade. Precisamos de multiplicar ambos os lados por 400 ciclos por segundo. 400 ciclos por segundo. Multiplicamos o lado esquerdo por 400 ciclos por segundo. E o lado esquerdo fica 400 vezes 28. 4 vezes 28 é o mesmo que 2 vezes 56, que é 112. Assim, 400 vezes 28 é 11.200. Depois, temos que calcular as unidades, que são os ciclos vezes centímetros por segundo. Portanto, ciclos vezes centímetros, como numerador das nossas unidades, a dividir por segundo. E isso são as unidades da nossa constante de proporcionalidade. Então, podemos dizer que o comprimento é igual a 11.200 ciclos vezes centímetros por segundo. Portanto, podemos dizer que o comprimento é igual a 11.200 ciclos vezes centímetros por segundo. Não quero enganar nas unidades. Por segundo, vezes 1 sobre a frequência. 1 sobre F. Agora, já temos a constante da proporcionalidade que vamos usar para encontrar a frequência de uma corda de 25 centímetros. Agora, estamos a falar de uma corda com comprimento de 25 centímetros. Ficamos assim com 25 centímetros, que são iguais a 11.200. Como podem ver, estas unidades são um pouco complicadas. 11.200 ciclos vezes centímetros por segundo vezes 1 sobre a frequência. Para satisfazer este cálculo, podemos multiplicar ambos os lados desta equação pela frequência. Vamos fazer isso. Multiplicar ambos os lados pela frequência e depois podemos também dividir ambos os lados por 25 centímetros para nos livrarmos disto e depois ficamos com a frequência do lado esquerdo. Dividimos ambos os lados por 25 centímetros. Aqui dividimos por 25 centímetros e aqui também por 25 centímetros. Do lado esquerdo ficamos só com a frequência. Do lado direito temos 11.200 a dividir por 25, que é 448. E depois temos ciclos vezes centímetros por segundo a dividir por centímetros. Os centímetros anulam os centímetros e ficamos só com ciclos por segundo. E, obviamente que 1 sobre F vezes F também anula e passa a 1. Temos a frequência para a corda de 28 centímetros do comprimento, ou melhor, de 25 centímetros do comprimento. Neste caso, a frequência aumentou para 448 ciclos por segundo. Para a corda de 28 centímetros, ligeiramente maior, a frequência era de 400 ciclos por segundo. Mas como esta corda é um pouco mais curta, 3 centímetros mais curta, a frequência aumentou 48 ciclos por segundo.